Quando eu te vi Aquele pagodão, deixei você sambar, curti a noite inteira Descendo até o chão, chamando a atenção da quadra de mangueira Aquele pagodão, deixei você sambar, curti a noite inteira Descendo até o chão, chamando a atenção da quadra de mangueira Roubei um beijo seu, sem menos esperar Você correspondeu, aí eu sugeri pra gente se mandar Pra aquele lugar, que você já deve até imaginar Banho de espuma, a gente se beijando Dentro da banheira o bicho vai pegar Vou te conceder, um quarto, cinco estrelas pra você brilhar Se o tempo for passando, a gente vai ficando A gente vai ficando até o sonhar Naquele lugar, que você já deve até imaginar Banho de espuma, a gente se beijando Dentro da banheira o bicho vai pegar Vou te conceder, um quarto, cinco estrelas pra você brilhar Se o tempo for passando, a gente vai ficando A gente vai ficando até o sonhar Aquele pagodão, deixei você sambar, curti a noite inteira Descendo até o chão, chamando a atenção da quadra de mangueira Roubei um beijo seu, sem menos esperar Você correspondeu, aí eu sugeri pra gente se mandar Pra aquele lugar, que você já deve até imaginar Banho de espuma, a gente se beijando Dentro da banheira o bicho vai pegar Vou te conceder, um quarto, cinco estrelas pra você brilhar Se o tempo for passando, a gente vai ficando A gente vai ficando até o sonhar Pra aquele lugar, que você já deve até imaginar Banho de espuma, a gente se beijando Dentro da banheira o bicho vai pegar Vou te conceder, um quarto, cinco estrelas pra você brilhar Se o tempo for passando, a gente vai ficando A gente vai ficando até o sonhar Se o tempo for passando, a gente vai ficando A gente vai ficando até o sonhar Quarto, cinco estrelas